Com a humildade na vida, nós vai além, família Pega uma visão Respeita pra ser respeitado Escuta, meu amigo, a ideia que eu vou te dizer Seja humilde em tudo aquilo que você for fazer Sempre respeitando as diferenças Com isso na mente e na vida tu vai vencer Há muitos por aí que tem uma boa condição Aproveita disso pra humilhar o seu irmão Do pó viemos e pra lá vamos voltar Quando nós partir daqui nada iremos levar E pra quem tem fome, tá de comer E pra quem tem sede, tá de beber Valorize as pessoas que te amam Planta o bem para o bem você colher Respeita pra ser respeitado Pois respeito é pra quem tem Sem humildade nós somos nada na vida Com humildade na vida, nós vai além, um dererê Respeita pra ser respeitado Pois respeito é pra quem tem Sem humildade nós somos nada na vida Com humildade na vida, nós vai além, um dererê DJ Dael Respeita pra ser respeitado Pois respeito é pra quem tem Sem humildade nós somos nada na vida Com humildade na vida, nós vai além Sabe quem é, sabe quem é, sabe quem é, sabe quem é Esse é o DJ Dael, parceiro Esse é o DJ Dael, parceiro Ei, Ben Ei, Ben Ei, Ben Escuta meu amigo, a ideia que eu vou te dizer Seja humilde em tudo aquilo que você for fazer Sempre respeitando as diferenças Pois respeito é pra quem tem Sem humildade nós somos nada na vida Com humildade na vida, nós vai além, um dererê Respeita pra ser respeitado Pois respeito é pra quem tem Sem humildade nós somos nada na vida Com humildade na vida, nós vai além, um dererê Com humildade na vida, nós vai além, um dererê Respeita pra ser respeitado Pois respeito é pra quem tem Sem humildade nós somos nada na vida Com humildade na vida, nós vai além Sabe quem é, sabe quem é, sabe quem é, sabe quem é Esse é o DJ Dael, parceiro Esse é o DJ Dael, parceiro Ei, Ben Ei, Ben Sabe quem é, sabe quem é, sabe quem é, sabe quem é Esse é o DJ Dael, 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 dael Despeita pra ser respeitado Pois respeito é pra quem tem Sem humildade nós somos nada na vida Com humildade na vida, nós vai além Tchau, esse é o DJ Dael, às vezes o DJ Dael Respeita pra ser respeitado Pois respeito é pra quem tem Sem humildade nós somos nada na vida Com humildade na vida, nós vai além Sabe quem é, sabe quem é Sabe...